Hoje a gente teve um dia muito produtivo discutindo a reforma do Conselho de Segurança. Essa discussão foi muito ilustrativa de quão difícil é qualquer tipo de discussão a respeito da reforma na medida em que a gente está falando de questões políticas profundamente contundentes, a gente está falando de questões de procedimento, a gente está falando de questões que envolvem interesses variados, percepções de mundo muito diferentes. E na hora em que essas coisas são trazidas para a discussão é que a gente começa a perceber não só as dificuldades, como eu coloquei, mas também a importância de se reformar o Conselho de Segurança. Pelo menos um consenso dentro de tudo que a gente discutiu me parecia muito claro. A necessidade de reforma do Conselho é uma coisa urgente que não pode ficar para depois. E ao ver a mobilização de tantos países do mundo, e a gente teve aqui uma plateia absolutamente diversa, participantes de vários lugares do mundo, ao perceber essas dimensões da complexidade, é que a gente se dá conta de que o Brasil tem que continuar investindo nesse tema, e para a política externa brasileira e para uma visão do Brasil sobre o mundo, é fundamental que a gente continue levando essa discussão adiante. Eu espero que a partir desse evento a gente consiga construir uma política externa, ou dar continuidade a uma política externa voltada para a importância do Conselho de Segurança para o Brasil e para o mundo.